A Polícia Civil apresentou 11 pessoas, todas lideradas de dentro da penitenciária Odenir Guimarães, pelo preso Rony Evers de Ferreira Borges. No decorrer do ano foram deflagradas várias etapas da operação de descarrilhamento com o objetivo de acabar com esse grupo criminoso, acabar com esse domínio do tráfico de drogas. Um grupo de presos da ala B da PLG se determinava a trembala, passando por cima de qualquer um que tentasse vender drogas nas regiões da capital dominadas por eles. Só nesse ano teriam ordenado 84 homicídios. Os rivais eram assassinados com dezenas de tiros, sempre de pistola, característica que fez a polícia chegar aos mandantes. A investigação de agora apontou que o grupo era chefiado por Estefan, conhecido como BH, que atualmente está foragido da justiça. Depois dele, o grupo recebia a ordem de Rony, conhecido como Boca de Lata. Segundo a polícia, durante as investigações, Rony foi transferido para o núcleo de segurança máxima da penitenciária Odenir Guimarães. E mesmo assim, arrumou um jeito de continuar dando ordens para os comparsas que estavam livres. Passou a escrever cartas que eram repassadas para a mãe nos dias de visita e ela se encarregava de fazer as entregas. O Rony é uma pessoa muito violenta, ele domina completamente o tráfico de drogas nessa região. Então, todo mundo que vende drogas naquela região para outros traficantes que não as drogas dele, ele acaba determinando o homicídio. O grupo dele dominava o tráfico na região oeste da capital, na saída para Guapó. Entre os 11 comparsas presos agora estão a mãe de Rony, Maria José, a ex-namorada Andressa e o motoboy Fabrício, responsável por recolher o dinheiro da venda de drogas entre os traficantes. Segundo o titular da Delegacia de Homicídios, o acesso fácil a aparelhos celulares nos presídios faz com que esses grupos cresçam e se associem a outros de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, com o objetivo de expandir o tráfico de drogas. Esse pessoal, a fim de vender o seu produto, acaba fazendo acordos com traficantes locais, municiando esses traficantes com um grande poderio bélico e fazendo com que a droga dele seja ofertada na região.